Testando coisas com franja legal e paga as minhas contas Hoje estamos aqui em climas de décadas de 90 Porque eu comprei o teclado mais cobiçado da década de nós Que somos raiz, onde as coisas eram mágicas Sandy e Júnior estavam no auge naquela época E mesmo eu, que nem imaginava que eu ia ser pianista Que eu ia querer estudar piano, já quis esse teclado Mas eu não tinha visão de que, ai, piano, ai, instrumento musical Eu queria só porque tinha zumbuzinha, mano Porque na década de 90, vamos combinar tudo que brilhava, a gente tinha luzinha Era o babado Por quê? Porque tinha o tênis que você pisava e acendia Tinha canetinhas que a gente escrevia Gente, tudo que tinha luzinha era o barato E, daqui do meu lado, já aviso que a caixa está carcunida É isso, solta a vinheta Testando coisas, testando coisas com franja legal Testando coisas com franja legal Testando coisas com franja Gente, esse é o melhor presente que alguém poderia ter me dado Eu mesma Olha esse... Ai, meu Deus, que pesado Olha! Gente, a caixa grita Década de 90 Olha esse rosto que é celular de porra do sol Cafona Olha só, tem até os durequinhos de uma companhia aérea Que nem existe mais que a Varig Que é a coisa mais 90 que Varig Então, olhando assim, existe um lacre Que eu ainda não entendi Acho que a pessoa ganhou isso de Natal e não gostou Eu não gostei, não gosto Eu não entendi que eu coloco isso em cima E olha lá, ó Luzinha E olha atrás, gente Olha atrás O banco de músicas que tem Um monte de música Tem todos os sucessos O outono é sempre igual As folhas caem no quintal Olha o que o amor me faz Me deixa assim saber como agir Eu sou um grande fã Estadigina Por isso que esse momento está sendo incrível pra mim Mas olha, a caixa promete também Lições em três passos Você ir do tutorial Isso aqui é o tutorial raiz, mano Onde a tecla acende Não é uma barrinha de luz que cai que confunde A tecla vai piscar e vai apertar Até aquela galinha Bota aquela galinha do YouTube que toca o piano Esse é o segredo daquele vídeo da galinha Ninguém sabe Ela toca o piano porque ela comprou o teclado da Sandy Ela acha que é um vagalume E ela vai ir Pra comer o bichinho, na verdade Isso aqui é a luzinha Familiarize com o tempo da canção Toque sua própria velocidade Siga as teclas iluminadas Toque o tempo pré-determinado Agora é muito fácil tocar Uh, banco de canções Sons de alta qualidade Uma rica sensação de ritmo Estudo automático 61 até, gente 5 oitavas Já é um instrumento aí Que você pode considerar estudar nele No comecinho Dá pra estudar aqui E tem a assinatura e o autógrafo Da Sandy Júnior Então isso faz ser uma coisa muito rara Se você tiver isso Meu filho não vende Porque a Ridiculum me vendeu Pra um preço de banana E o negócio é raro pra caramba E de som limitado Lindo Ai eu tive até embrulhado, né Mas aí eu não consegui gravar A tempo do Natal Aí eu fiquei desanimada Mas vamos lá Ai, olha isso Que noxo Gente, olha isso aqui Esse saco amarelo Pilhas da década de 90 Isso é radioativo Sabe com essa parada radioativa? Não vai dar pra usar essa pilha Mas esse teclado tem fonte, gente Ai, aqui ó A fonte Ai, vou enfiar a mão lá dentro Ai, só quero pegar o papel Ai, uma figurinha Pra pôr no seu chevette Tá, vem com essa figurinha feia Nossa, isso aqui É uma coisa que pode explodir também, né Olha, tá me zoopou Ai, demônio Ai, que lindo Ai, nossa É lindo Tem Sandy Júnior aqui escrito Ai, liga logo Olha, não ligou Ai, não ligou Seis horas depois Ai, ligou Graças a Deus Era aquele Tê horrível Tem mais alguma coisa na caixa? Olha, tem isso aqui Olha pra partitura, ó Tá, acabei de notar aqui Que tem ligar Normal Acorde, escasso E dedilhar O que será que é isso Jesus Cristo A gente vai testar primeiro No normal Ai, ó Cês viram? Não dá pra ver bem, não? É uma emoção Que não se descreve Olha isso aqui Tá mostrando aí? Ai, tomara Porque é muito lindo A preta também acende? Também Olha, também Gente, é muito incrível Olha o volume Olha, tava no mínimo Gente Olha que potência Vamos lá, né Vamos testar os As canções vão ficar pro final Já vou cantar aí muito Tá Vamos botar o que eu mais gosto Que é o gravo Sempre ponho Ai Ai, tinha que mostrar A luzinha Tá mostrando? Tô muito indignada De não tiver mostrando Vou tirar isso aqui Vamos fazer um tour aqui Por todos os instrumentos Ai, sem Vai demorar Não tem o botão Que passa rápido O instrumento não Viu? Gente, um painel complicadíssimo Ó, órgão de tubos Arquivos 15 A gente começou A efeitos sonoros da série Arquivos X Daquela época Inclusive Não é esse efeito não, hein Mas eu vou achar o efeito Do Arquivos X Nossa Tem um som que se chama Engraçado Isso é engraçado? Uma ambulância? Não é 79 É, é 79 Isso aqui é engraçado? Mas enfim Uma hora eu acho E faço outro vídeo Com as melhores trilhas sonoras Da década de 90 Usando esse teclado O que você acha? Escreve aí nos comentários Ai, vou colocar Órgão de tubos Que é pra batizar aí Com o Bah, né? Lindo Todos os vídeos Mas com a luzinha É muito mais divertido Muito mais divertido, gente Ó, órgão de couro Arpa Lembrando que, ó Vai sair ainda esse ano Minha aula de arpa, hein Gente, que restaurante que não me contrataria Pra tocar no churrasco no almoço? Gente, me contrata Eu já tenho tecladinho pra levar Comprei até a capa Amei, 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 amei Ai, tem queda de chuva Ó Ai, esse aqui Ai, gente Entrei já no clima Só falta o Halloween, né? Que é também dessa época E o exorcista que fica pro final, né? Que é pra batizar essa maravilha Que vai ser minha Pra sempre Agora a gente pode começar a cantar Eu acho Ou vocês querem ouvir mais um piano Pra vocês avaliarem Então é o piano 1 Calda fechada Preciso gravar de cima É muito emocionante Tocar com uma mão Uma música que é com duas Mas arrasei Gente, agora a gente pode começar a cantar alguma coisa Mas eu queria fazer uma lição Né? Porque tem aqui coisas pra ensinar a tocar Então eu não sei se tem que mudar pra dedilhado Aqui no liga Eu acho que é, né? Mudei aqui pra dedilhado Clique E tem aqui lições em três passos Então aqui vai ser o painel Pra os tutoriais Eu acho Então vamos lá Passo um Ó, acendeu uma luzinha aqui Gente, é que tá É igual esse tutorial que eu já xinguei bastante aqui nesse canal Vocês me hatearam Cadê o ritmo? Que eu vou saber a hora de entrar só porque a luz tá acesa E aí, três, quatro Aí, aí Agora é essa Vai ficar presa pra sempre Nem pra botar um som melhor do piano de outra coisa Horrível 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 Tem outra não? Titanic 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 Vai Eu acho que é breve começar com uma tecla presa Como se fosse efeito Nossa, horrível Eu quero ser a solista Eu não quero ser a base Não Aí Vai, vai, vai Ah, ela tá pisando Nossa, gente Eu sei tocar essa música Eu tô desaprendendo No invés de aprender Eu acho que eu tô desaprendendo Como assim? Vamos ver Noite Feliz que é super fácil Gente, tá bugado, tá bugado Isso aqui tá bugado Garota de panela Gente, como assim? Sai fora Tem que ter uma mais fácil Greensleeves Essa aqui é muito conhecida Gente, vamos lá Olha Essa aqui eu consegui Gente, olha Tem música erudita aqui Olha Estudo número 10 De Chopin Ó Então vamos nele mesmo Em 93 É o último nível quase Ó Nossa, aqui Isso aqui Gente, tá bugado Gente, tá bugado Gente, dá pra aprender Gente, não é mais fácil a franzentura tocar? Olha a Furelisa, a Furelisa é tranquila, todo mundo vai saber Essa aqui engana, essa aqui te ilude, essa é boa Olha, tem a patética de Beethoven, que chique Mas só ensina a mão direita? Que coisa mais amadora Olha, tem Mozart, gente, não podia faltar essa caramba O que é isso? Ensina as duas mãos Imagina a criança aprender isso? O pastor, como é que é disso? A gente pode amar isso, né? Vocês não gostam de patitura preguiçosa Vocês devem amar isso aqui Ah, dança húngara Gente, será que parabéns pra você vai sair na missão? Passa um... Cara, é isso aí É isso aí Gente, essa aqui vai abalar Que calma Que isso? Ah, calento Gente, devagar é ótimo Como tudo Gente, devagar é ótimo Mas enfim Já vocês entenderam que quando fica devagar Até nisso funciona Agora eu vou conseguir tocar as coisas Diminui o tempo Tá muito rápido Ó Tá assim, né? É muito mais fácil assim E os demos Demo Número 92 Olha que tutorial mais fantástico pra você Adorei Eu acho que é só isso que tem nessa bodega É, como se fosse pouco, né? E aí E aí E aí E aí Eu nunca toquei lá com o Karachi na minha vida e aprendi agora rapidinho com esse tutorial. Vamos tocar mais uma da Sandy? Tem aquela lá. O meu tono é sempre igual. Por que não deu isso? Pode chegar no refrão, vai. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. O meu tono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Amei, amei, amei. Tô muito emocionada. Não parece, mas é porque eu tô suando. É um exercício assim, é igual ao que o joguinho do Guitar Hero. É muito legal. Na vida real é muito mais legal lidar com luzinha do que com vídeo de luzinha. Tutorial Sandy Júnior, luzinha, década de 90, aprovadíssimo. Agora só falta o quê? A gente batizar essa desgraça. Vamos lá? Deus abençoe vocês. Batizado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que eu vou trazer com certeza aqui mais vezes no canal pra gente explorar todas essas funções coloridas e brilhantes. Então é isso, né? Um beijo do Franz.